...espaços compõem sim essa dimensão de construção do nosso movimento. E neste ato em especial, no nosso Encontro Nacional das Mulheres do MST, esse ato político ganha uma importância maior, porque nós vamos, num laço de irmandade com outros setores que atuam nos mais diferentes espaços, construir reflexões coletivas e afirmações coletivas de denúncia do atual modelo em que nós estamos vivendo, que tem retirado os nossos direitos, que tem criminalizado e violentado as mulheres e os homens da classe trabalhadora do nosso país. É um ato em que nós convocamos os nossos aliados que estão no parlamento, que estão no sistema de justiça, que estão nos movimentos sociais e populares, que, assim como o MST, fazem luta nesse país para defender a liberdade da terra, para defender a democratização do acesso à terra e a importância da reforma agrária para o desenvolvimento do campo. Então, esse encontro, esse ato político e cultural ganha essa importância. Também é um momento em que nós fortalecemos aquilo que nós chamamos da nossa identidade enquanto classe trabalhadora, de homens que lutam e resistem nas cidades desse país, de homens e mulheres que lutam e resistem no campo desse país. Então, construir essa unidade, entrelaçar as nossas bandeiras, fortalecer o nosso projeto estratégico, também é uma dimensão que nós queremos fortalecer nesse encontro. E, por fim, esse encontro também ganha uma importância muito grande para nós, porque é a oportunidade de nós afirmarmos a identidade enquanto latino-americanos, de afirmarmos a solidariedade entre os povos na afirmação da sua autodeterminação e no direito de ser homens e mulheres livres e felizes em qualquer parte do mundo. Então, esse nosso ato político-cultural vai servir para a gente expressar a nossa solidariedade ao nosso povo irmão da Venezuela, que tem sofrido duros ataques do imperialismo dos Estados Unidos, que tenta afetar e desconstruir a autodeterminação daquele povo. Então, o nosso ato ganha essa importância, companheiras, de ser um ato de celebração, um ato de afirmação da nossa identidade enquanto classe trabalhadora. Importante informar que este nosso ato político do Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra está sendo transmitido através da página Movimento Sem Terra no Facebook. Então, convidamos a todos para que acessem e compartilhem o nosso link. E dando seguimento, então, queria acompanhar, apresentar a alegria de ter aqui comigo, coordenando esta noite, a nossa grande companheira, Ayala Ferreira, que vem lá do Pará. Muito bem! E para também compartilhar, porque essa não é uma tarefa para qualquer uma, mas são para muitas mulheres, apresentar a minha companheira que vem lá das bandas do Sul, do Rio Grande do Sul, a companheira Salete Carolo, que também, junto comigo, vamos coordenar esta noite. E, desde já, então, queremos iniciar a composição da nossa mesa do ato político. Então, para compor esse grande momento do nosso Encontro Nacional, e antes da gente convidar as companheiras que vieram representando várias entidades, movimentos sociais, instituições do nosso país, e que conhece e reconhece a legitimidade da luta do MST, e o protagonismo das mulheres do MST na luta pela terra, na luta pela reforma agrária, na luta pela emancipação da classe trabalhadora, nós vamos, para os culpadores, sentir a energia que tem nos embalado durante o período do nosso trabalho de base, que nos embalou desde o primeiro momento que nós chegamos aqui, e que nós expressamos nas nossas palavras de ordem. nas nossas consignas, nos símbolos que carregamos no peito, na cabeça, e carregamos nas nossas mochilas. Então, para eles que estão aqui do lado, sentir o calor, e a força, e a resistência, a pujança das mulheres do MST, nós vamos convocar todo mundo a puxar aquele que tem sido o hino, a expressão do nosso encontro. Mulheres em luta, semeando a resistência. Mulheres em luta, semeando a resistência. Mulheres em luta, semeando a resistência. Então, para vir compor o nosso ato político-cultural, representando a Marcha Mundial das Mulheres, a companheira Nalu Farias, representando a União Nacional dos Estudantes do Brasil, a companheira Hélida Helena, para representar e falar em nome do campo unitário que nós temos construído e fortalecido ao longo desses anos, a companheira Mazé Moraes. Pela outra grande articulação dos sujeitos do campo, que é a nossa via campesina, convidar a companheira Maria. Representando a Central Única dos Trabalhadores e a Frente Brasil Popular, a convidar a companheira Carmen Foro. Representando a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a nossa companheira Carol Krohner. Pelo Partido Comunista do Brasil, convidamos a grande camarada Ana Prestes. Pelo Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, convidamos a camarada Paula Corade. E pelo Partido dos Trabalhadores, a nossa presidenta nacional, Gleisi Hoffmann. Dando continuidade na convocação das nossas companheiras que atuam nos vários espaços desse nosso imenso país, convidamos a companheira representando a religião de matriz africana, a nossa querida Macota Celinha. Pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, a Conique, convidar a companheira Romy Becken. Queremos convidar aqui e destacar mulheres que fizeram a história e que fazem a história em nosso país. Não somente em nosso país, mas também em nível internacional. Porque as mulheres estão ocupando, sim, todos os espaços que temos o direito e que achamos que é fundamental estarmos. Para isso, convidamos, para que faça, que compõe a nossa mesa, a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, a companheira Débora Duprat. Nós estamos precisando que compareça aqui na ambulância a doutora Flávia. Se estiver nos escutando aí, próximo da saúde, doutora Flávia, na ambulância aqui, por favor. A solidariedade não tem limites, não tem fronteiras. Por isso, queremos convidar a nossa grande e interna camarada que vem representando diversos países que aqui estão. Que vem representar aqui os muitos grupos de amigos que apoiam a reforma agrária, o Movimento Sem Terra. Queremos, então, convidar a nossa querida Monique Murga. Mineira, radicada no Rio Grande do Sul, filha de uma professora e de um imigrante búlgaro. A trajetória dela se mistura com alguns dos episódios marcantes da história recente no Brasil, como a resistência à ditadura, a redemocratização do nosso país. em 1970, quando já se fazia parte da vanguarda revolucionária Palmares, foi presa pela Operação Bandeirantes e detida no Departamento de Ordem Política e Social, o D.O.P.S., onde foi torturada. Condenada pela ditadura, foi levada ao presídio Tiradentes, foi libertada no fim de 1972. No Ministério apresentou um modelo para mudar o Ministério de Minas e Energia, quando esteve ocupando este cargo, apresentou um modelo para mudar a regulamentação do setor elétrico e lançou o projeto Luz para Todos, para levar a energia elétrica às áreas rurais, ainda não atendidas pelas redes principais do país. Em 2005, foi convidada por Luiz Inácio Lula do Silva, então presidente, para ser a ministra da Casa Civil, sendo o posto mais importante do governo federal. E em março de 2010, esta grande mulher deixou o cargo no governo para se tornar a primeira mulher a assumir a presidência da República do Brasil. Chamamos a grande camarada Dilma Rousseff. Adriana Rousseff. A primeira mulher que o maravilla tem uma das mulheres só que a gente tem uma das pessoas na Size da Póra Borda . E a galera se vêem que a gente tem uma das pessoas que vai ficar lando e o pessoas quemerem também a gente tem uma das pessoas que vai ficar lando Convidamos também a nossa deputada distrital do PT, Érica Cocay. Convidamos também a nossa deputada distrital do PT, Arlete Sampaio. Subsecretária do Consórcio dos Governadores do Nordeste, a companheira Maria Fernanda Coelho. E a nossa grande camarada, grande mulher, bonita mulher, a companheira Anitta Leucádia Prestes. Também convocamos para estar aqui conosco a companheira representando o governo do estado do Maranhão, a Loroana Santana. E para internacionalizar essa mesa composta de mulheres bravas, corajosas e que no dia a dia faz tudo aquilo que é necessário para nós transformar esse mundo em festa, trabalho e pão. Convidar, representando a Embaixada da Venezuela aqui no Brasil, a companheira Irene Rondon. E agora, nada mais bonito do que chamar uma mulher que vem do Ceará. Esta mulher que vai representar aqui neste palco, todas as mulheres acampadas e assentadas do movimento Sem Terra. chamamos a nossa camarada Maria de Jesus, que já está aqui. Também convocar para se somar aqui conosco, representando um outro sujeito importante no processo de luta, e resistência no nosso país, a deputada federal Joênia Walpichana. Oi, boa noite. Olha que coisa linda. Eu saí lá do meu oceano para vir parar aqui neste mar de mulheres. Olha, um oceano muito mais potente do que o que eu vivia. Vamos lá, vamos lá, então. Cheguei aqui neste encontro e fui agregada pela Trupe das Encantadas. Sim. Vamos, gente. Vamos se ajeitar. Vamos pegar o outro. Vamos, gente. 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 Vamos, diz. É com grande alegria que damos início ao nosso grande ato político E queria saudar essa mesa linda que vem aqui a se somar neste momento, mas que historicamente tem se somado na nossa luta pela reforma agrária em nosso país Queria saudar em nome do nosso primeiro Encontro Nacional de Mulheres Sem Terra Convocando aqui as mulheres dos povos originários E duas mulheres que estão aqui representando Nesse momento eu queria trazer a Tiliana, nossa dirigente nacional do setor de gênero E a deputada Joênia, também de um dos povos lá de Roraima Queria saudar também, trazendo as mulheres que resistiram nos quilombos Dandara, Dandara que nos fortalece e nos encoraja a cada dia Queria trazer também a luta das mulheres por democracia E dizer aqui a presidenta Dilma Que nós mulheres sem terra não aceitamos o golpe E por isso quero chamar ela aqui Ela que também é uma das mulheres Que significa resistência contra a ditadura E a defesa da democracia Quero chamar aqui e dar um abraço nela em nome de todas nós Dizer que esse momento do nosso país O momento que dizemos que é de guerra Nós mulheres estamos aqui a cada dia Fortalecendo a nossa consciência E a nossa fúria para defender a democracia e a reforma agrária em nosso país Também trazer todas as mulheres que tiveram nosso primeiro encontro nacional Dona Maria Lima, Isabel Grim, Irma Mulheres que historicamente nesses 36 anos Constrói essa nossa grande organização do MST Nós aqui somos mulheres Que rompemos cercas Que rompemos o medo nas madrugadas Mas que temos a coragem De quebrar cerca do latifúndio Do agronegócio e do capital E queremos dizer para esse capitão Que está dizendo que vai acabar com o nosso movimento E que vai tomar nossas terras Que isso não vai acontecer Porque nós vamos Em cada acampamento e assentamento desse país Defender o MST Vamos defender a nossa terra conquistada Com sangue, com luta e com muita dedicação E queremos convidar vocês Aqui de várias frentes de lutas Mulheres guerreiras do nosso país Para que desde a trincheira onde vocês estão Fortaleça essa nossa luta Das mulheres e dos homens sem terra Em defesa da terra Em defesa da reforma agrária Nós nesses dias Estamos avaliando a conjuntura E também nos colocando como mulheres Refletindo o nosso papel na história Refletindo as nossas tarefas imediatas E também as nossas tarefas estratégicas E nesse sentido Tem três elementos da conjuntura Que nós estamos olhando com muito cuidado O primeiro É esse processo de continuidade Da crise estrutural do capital Que transformou nos nossos países Da América Latina, da África As nossas terras As nossas riquezas naturais Em mercadoria Então a mercantilização da terra Da natureza, da vida Essa realidade Ela será enfrentada Por todas nós Porque a terra para nós É um bem comum A água é um bem comum As sementes são um bem comum Para nós E nós não vamos deixar Que nossos bens comuns Entre esses três Mas toda a nossa diversidade As nossas florestas Sejam destruídas Pela gana Pela expropriação E pela ganância Do capital Nós também temos olhado Com cuidado Com cuidado As ameaças Desses generais Desse exército Do nosso país Um exército Que não defende O povo Um exército Que não defende Os interesses Da população Um exército Que onde nós Observamos Generais Se empoderando De poder De vaidade E de ameaças Colocando medo No povo Medo das lutas Medo das organizações Nós questionamos O papel do exército No nosso país Cadê o exército brasileiro Defendendo o petróleo Cadê o exército brasileiro Defendendo nossas empresas Estratégicas Com empresas De energia Então entre outras Nós entendemos Que a soberania Do nacional Do nosso país Ela é de interesse Do povo É interesse popular Nós também Entendemos Que nosso país Precisa É aprofundar A democracia Nosso país Precisa É construir Uma outra sociedade Uma forma Onde um país Tão rico Que nem o nosso Um país Tão diverso Tão lindo Que nem o nosso Ele não pode Ficar refém De um objetivo De voltar A ser colônia Ou de ser colônia Dos Estados Unidos Nós não somos Um povo Para ser colonizado E nesse sentido Eu queria trazer Para nós Mais um ato De lambibotas Do capitão Que está aí No comando Anunciou No dia de ontem Que vai expulsar Do nosso país A representação Do povo Venezuelano Da embaixada Venezuelana Nós queremos dizer Que nós não Vamos Aceitar O povo brasileiro Não vai aceitar Essa provocação Ou essa proposição Porque o povo Venezuelano É um povo Que nós defendemos É um povo Irmão É um país De fronteira É um país Que nós sempre Fomos Fomos irmão Um povo Irmão Então nós vamos Defender o povo Venezuelano Nós vamos Defender A revolução Bolivariana E nós não Aceitamos E queremos pedir Que haja um grande Enfurecimento De várias instituições E partidos Desse país Que não aceite Mais uma Uma ação Dessa Uma ação Que é uma De subordinação Aos interesses Dos Estados Unidos Então nesse sentido Nossa solidariedade Aos povos Em luta Ao povo chileno Bolivariano Ao povo Venezuelano Cubano Palestino E todos Que estão em luta E por fim Companheiras E companheiros O nosso Grande desafio O nosso Grande desafio É fortalecer O grande Trabalho De base Contra Fake news Contra mentira Contra despolitização E a importância Das mulheres Desde Desse entendimento Nosso Da construção Do feminismo Camponês E popular Esse feminismo Que fortalece Essa Esse aprendizado Que nós tivemos Com o MST Que é de não Baixar a cabeça Nós É uma das primeiras Coisas que a gente Aprende no movimento É não Baixar a cabeça Então nós Nessa construção De não baixar a cabeça Nem pro machismo Nem pro patriarcado Nem pros interesses Do capital Nem pelos interesses Imperialistas Nós Mulheres Vamos resistir Vamos resistir Em todos os nossos Territórios Na defesa E na construção Da unidade Unidade Da classe Trabalhadora Do campo E da cidade Primeiro Essa unidade Ela é fundamental Nós precisamos Entender Que a unidade É a saída Para dar um basta Em todos Esses retrocessos Que nós estamos Vivendo no nosso país E segundo A importância Da gente Construir Um projeto Popular Para o Brasil Um projeto Que a esquerda Não teve a capacidade De construir Quando teve a oportunidade Mas esse projeto É de interesse Da classe Trabalhadora E nós temos Que construir Então companheiros E companheiras Mulheres Vamos Firmar pé Vamos seguir Firme E com muito afeto Com muito carinho Com muito amor Com muita luta Vamos resistir Mulheres sem luta Mulheres sem luta Mulheres sem luta Mulheres sem luta Quando nasci, um anjo esbelto Desses que tocam trombeta Anunciou Vai carregar bandeira Cargo muito pesado para a mulher Essa espécie ainda envergonhada Aceito os subterfúgios que me cabem Sem precisar mentir Acho o Rio de Janeiro uma beleza E ora sim, ora não Creio em parto sem dor Mas o que sinto escrevo Cumpro a sina Inauguro linhagens Fundo reinos Dor, a minha dor Dor não é amargura Minha tristeza não tem pedigree Já a minha vontade de alegria Essa vai até a minha milavó Vai ser coxo na vida Vai ser coxo na vida É maldição pra homem Mulher Mulher desdobrável Mulher desdobrável Eu sou, nós somos Mulher é o primeiro passo pra vida E vai engolcendo os seus ideais Compreendo barreiras e preconceitos Mostrando o que é capaz Vai em frente, mulher Companheira Segue sempre o seu caminhar Vai em frente, mulher Deixando para trás As matelas rotineiras Para um novo horizonte alcançar Vai em frente, mulher Brasileira Segue sempre o seu caminhar Nessa longa marcha Estradeira Com a certeza que um novo amanhã nascerá Vai em frente, mulher Vai em frente, mulher Companheira Segue sempre o seu caminhar Deixando para trás As matelas rotineiras Para um novo horizonte alcançar Vai em frente, mulher Brasileira Segue sempre o seu caminhar Caminhar Nessa longa marcha Com a certeza que um novo amanhã nascerá Com a certeza que um novo amanhã nascerá Vai em frente, mulher Companheira Segue sempre o seu caminhar Segue sempre o seu caminhar Vai em frente, mulher Companheira Companheira Segue sempre o seu caminhar Deixando para trás Deixando para trás As matelas rotineiras Para um novo horizonte alcançar Há muito tempo na nossa organização Aprendeu a expressar em consignas, em palavras de ordem aquilo que a gente acredita E no momento em que nós passamos a palavra para representantes Mulheres que compõem as várias organizações populares e movimentos sociais Nós gostaríamos assim de convocar todos os companheiros e companheiras para gritar junto essa palavra de ordem Quando o campo e a cidade se unir a burguesia A burguesia vai existir Vamos lá Quando o campo e a cidade se unir A burguesia vai existir Quando o campo e a cidade se unir A burguesia vai existir Muito bem Então assim Teve várias companheiras que nós convocamos para estar aqui conosco Mas no decorrer desse processo do chamamento coletivo Outros tantos e tantas companheiras representando outras organizações populares foram chegando E nós gostaríamos aqui de forma muito carinhosa Dar as boas-vindas a esses camaradas A essas camaradas E anunciar que junto conosco das mulheres do MST Representando os vários estados que compõem esse nosso imenso país Nós temos o companheiro Marcos Vinicius representando o Sintap Os companheiros e companheiras educadores e educadoras da UNB Companheiros e companheiras da RENAP que estão aqui conosco Representante também do PCO A companheira Tatiane Ribeiro representando a Igreja Anglicana As companheiras do MMC As companheiras do MPA As companheiras do MAB As companheiras do MAM As companheiras do MCP As companheiras da CONTRAF As companheiras da CONTAG E as companheiras do movimento de pescadoras e pescadores artesanais do nosso país E as companheiras quilombolas E é nesse sentimento que eu convoco Todas as companheiras a dar uma calorosa salva de palmas Nós temos de boas-vindas a essas mulheres lutadoras Como desde o início nós temos expressado Essa nossa noite é uma noite que compõe uma mescla de um ato político De afirmação daquilo que a gente acredita Mas também a nossa noite cultural Aquilo que tradicionalmente nós fazemos para fortalecer os nossos laços de irmandade Os nossos laços de fraternidade O nosso laço de celebração Então para a gente combinar essa noite que ela possa ser agradável Entre música, intervenções artísticas E escutar a cada uma de vocês, queridas companheiras Já que a fila e a lista é muito grande Nós gostaríamos que nós pudéssemos organizar Que pudéssemos fazer em três minutos Essa saudação a essas bravas companheiras do MST Que com muito gosto e com muito fervor E com muita rebeldia Foram tecendo há mais de dois anos Dia após dia da construção do nosso encontro nacional das mulheres do MST Então para abrir esse momento das falas Representando esses vários movimentos que nós citamos desde o início Nós gostaríamos de passar a palavra para a companheira Nalu Farias Representando a Marcha Mundial das Mulheres Boa noite companheiras Boa noite companheiros É até muito difícil começar essa fala Tão grande a emoção de estar aqui junto de vocês Mas também sinto a mim e a todas que estamos aqui Cheias de energia Contaminadas pela alegria Pela utopia Pela coragem Pelo trabalho coletivo E pela organização Que vocês constroem dia a dia Nós temos muito a agradecer as mulheres do MST E nós aprendemos muito juntas E nós aprendemos nessa nossa trajetória Que não há soberania alimentar sem feminismo Que não há reforma agrária sem feminismo E que a gente não vai destruir o capitalismo Se não desmantelar também o patriarcado O racismo O preconceito com a sexualidade Se a gente não construir uma política ecológica E é desde essa coragem Desde essa coragem que está trazendo dia a dia A história da luta das mulheres Está desvendando que nós mulheres Não fomos nunca aquelas acomodadas Que nos disseram que somos Mas nós fomos sempre Mulheres de coragem De resistência De defesa da vida E é a partir desses aprendizados Da defesa da vida Que mulheres como vocês Modificam o que é a face dos movimentos E da política Não só no Brasil Mas no mundo E nós sabemos Assim como vocês sabem Que ser lutadora Anticapitalista Feminista e antirracista Nos exige grandes desafios Eu sempre digo Que nós sabemos que temos que lutar Contra a burguesia Contra os capitalistas Mas nós também enfrentamos o machismo No nosso dia a dia E qual é o grande desafio E que vocês são um exemplo No ensinamento disso Que nós temos que manter a nossa classe unida E que a nossa classe Cada vez mais tem que ser Não só anticapitalista Mas também feminista Antirracista Defensora da liberdade e da sexualidade E é deste lugar Que nós e vocês Estão nos desconstruindo A nossa luta política E é por isso que esse encontro Aqui das mulheres do MST Pode ter como palavra de ordem Desde o feminismo Construindo o socialismo Porque é nesse imbricamento Dessa luta que nós estamos Construindo o socialismo E mostrando dia a dia Qual o caminho que nós temos Para manter a nossa classe unida E para juntos e juntas Realmente construir o socialismo Na nossa sociedade Muito obrigada Companheiras Obrigada Obrigada Do coletivo de artísticos Lá do estado de Minas Gerais Que daqui a pouco também Vai cantar conosco Vai estar conosco Com a companheira Titani Então seja bem vinda Também ao nosso espaço E passamos a palavra agora Para a companheira representando a UNI A companheira Hélida Helena Nossa força e nossa voz A UNI somos nós Nossa força e nossa voz Boa noite companheiras Eu sou a Hélida Helena Sou vice-presidenta Da União Nacional dos Estudantes E militante do Levante Popular da Juventude Acho que a primeira coisa a dizer Na noite de hoje É da honra e da alegria De participar desse ato Que por si só é um ato De ousadia e de rebeldia Porque não é qualquer movimento Que reúne 3.500 mulheres Do Brasil inteiro Mulheres sem terra Mulheres indígenas Quilombolas A diversidade das mulheres brasileiras Aqui debaixo dos olhos dos nossos inimigos É muita honra Para nós participar desse momento com vocês As mulheres da MST Que desde 2006 Com a ação da Aracruz Nos ensinam tanto São uma inspiração Para as mulheres brasileiras Para nós mulheres jovens Estudantes Que nos ensinam cotidianamente Que a luta educa Que a gente aprende na luta Que a gente aprende Que não podemos E não iremos Baixar a cabeça Para os nossos algozes Que o feminismo Que a agroecologia Que dividir a terra e a comida É uma tarefa das mulheres Da classe trabalhadora Do nosso país Então para a gente Que é jovens e lutadoras É uma honra estar aqui É uma honra Aprender todos os dias Com a luta desse movimento Com as mulheres sem terra E nesse momento De conjuntura Tão difícil E tão adversa Para o conjunto Da classe trabalhadora Brasileira Mas sobretudo Para as mulheres Que em meio A crise econômica Veem os seus direitos Afetados Veem o seu direito De viver em liberdade Veem a violência E o feminicídio Aumentando no nosso país Justificado Pelos milicianos Que tomaram o poder Estar aqui reunidas Para pensar alternativas Para pensar E colocar Para as mulheres Do nosso país Que só o feminismo popular Pode colocar Uma alternativa Um outro projeto De país Que liberte as mulheres É fundamental É uma tarefa Fundamental De resistência Para esse período Que nós estamos Vivenciando No nosso país Queria aproveitar Aqui para convidar Todas Todos também Para participar Do encontro nacional De mulheres estudantes Que vai acontecer De 10 a 12 de abril No Espírito Santo Vamos reunir Dezenas de mulheres jovens Para também Debater feminismo Para também Debater as alternativas E quais são as tarefas Sobretudo Para as mulheres Que historicamente São linha de frente Dos processos De resistência Dos processos De luta Dos processos Revolucionários E de transformações Profundas Profundas ao longo do mundo O papel das mulheres jovens E das mulheres estudantes Na construção Da resistência Que com certeza Se dará Com muita unidade Do conjunto Das mulheres Da classe trabalhadora Dos movimentos populares Do nosso país E que certamente Virá daqui A força Para derrotar Esse projeto De morte Esse projeto Antipovo Antimulher Antinacional Que quer roubar As riquezas Que quer seguir explorando E oprimindo As mulheres Do nosso país Com certeza Vamos sair daqui Com mais força E mais energia Para derrotar Esse governo Para construir um Brasil Justo e soberano Para a classe Trabalhadora Do nosso país Mulheres em luta 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 As companheiras Da terra de direitos Da ADU-NB E a companheira Loroana Santana Que está representando O Governo do Estado Maranhão E aí Dando continuidade Convidar A companheira Mazé Moraes Representando O nosso campo unitário Opa Boa noite Companheiras Eita Que energia Maravilhosa Está aqui Esse é o terceiro dia Né No nosso primeiro encontro Nacional Das Mulheres sem terra Momento extremamente importante E aí Com isso Eu gostaria de saudar Né A companheira Maria de Jesus Em nome dela Saúdo Todas as demais Companheiras Que aqui estão Mostrando a sua força E a sua resistência E aí também Gostaria muito De saudar A nossa Eterna Presidenta Dilma Em nome dela Essas mulheres maravilhosas Que estão aqui Compondo esse momento Extremamente rico E de muita energia Positiva Para todas Nós Como já disseram Eu sou Mazé Moraes Secretária de Mulheres da CONTAG Coordenadora geral Da Marcha das Margaridas 2019 Aquela marcha que foi linda, né? Que acabamos De fazer Mas estou aqui falando Em nome das mulheres Do campo unitário As mulheres Articuladas Organizadas Que estão aí Enfrentando Esses grandes desafios Pela frente Posto Por esse governo Que está aí Dizer Presidenta Dilma Nossa eterna Presidenta Dilma Que o golpe Que você sofreu Em 2016 É o golpe Que nós Mulheres Sofremos No dia a dia Que sentimos Na pele E que estamos Resistindo E é nessa resistência Que a gente vai Estar construindo Essa e tantas Outras lutas Coletivamente E nesse ano Nesse 8 de Março Estão espalhadas Aí Irão às ruas Milhares de mulheres Em todo o canto Do nosso país E nós Mulheres Do campo Da floresta E das águas Adotamos como mote Hoje Esse ano Mulheres na luta Por territórios Livres E corpos Vivos Sabemos que com esse Lema Vamos denunciar Os ataques Contra as nossas Terras Os nossos territórios Os nossos Modos de produzir Os nossos Modos de vida Os nossos corpos Estes ataques Que cada vez Tem ganhado força No discurso E prática Autoritária De um governo Preconceituoso Nós não Vamos admitir Ameaças Feitas por Bolsonaro As nossas instituições Democráticas A democracia Fica Vamos continuar Lutando pela Nossa democracia E com certeza Ela vai continuar E é orientada Companheiras Pela Plataforma Política Da Marcha das Margaridas Que nós mulheres Do campo da floresta E das águas Vamos continuar marchando Marchando pelo país Pelo Brasil Para construir um Brasil Com soberania popular Democracia Justiça Igualdade E livre de violência E aqui observando Esses três dias Que a gente está aqui Na luta dizendo Que a nossa luta É pelo bem viver A nossa luta É pela soberania A nossa luta É por igualdade A nossa luta É pela agroecologia A nossa luta É pela vida De nós Mulheres A nossa luta É por estar aqui Viva Para continuar lutando Nessa resistência Contra todos esses Retrocessos Que estão acontecendo No nosso país Mas quero aqui Finalizar Reafirmando O compromisso Das mulheres Que compõem O campo unitário De continuar Unidas Juntas Para cada vez mais Estar na resistência E unir Nas nossas ações Unificada De luta Então, muito bom Parabéns Companheira do MST Que dá cada vez mais Exemplo E nos inspira Para continuar lutando Pela reforma agrária Por terra É essa nossa luta Então, continuaremos Na luta Companheiras Um grande abraço Obrigada, Mazé Passar também a palavra Agora representando A Via Campesina A Companheira Maria Boa noite Companheiras e companheiros Companheiras Eu quero antes de tudo Pedir permissão As nossas Ancestrais Aquelas que estão aqui Espiritualmente E pedir permissão também As nossas matriarcas Que estão aqui Fisicamente Elas que deram início A uma luta Tão grandiosa E que nela Bebemos Até o dia de hoje Tantas gerações E continuaremos a beber E é nesse espírito Espírito Que nós Mulheres da Via Campesina Queremos saudar Cada mulher Sem terra Lutadora Transgressora Das cercas Do capitalismo Do patriarcado Do machismo E nós Muito mais Do que convidadas Nos sentimos Convocadas E de eterna gratidão Por estar dividindo Com cada uma de vocês Que vieram de tantos lugares Desse nosso imenso Brasil De nos emocionarmos Juntas A nossa eterna gratidão Por dividirmos Esse espaço E essa emoção E também dizer Que nós Quilombolas Indígenas Camponesas Estudantes Ribeirinhas Pescadoras Dessa nossa Grande Via Campesina Que tanto tem lutado Tanto tem batalhado Por esses países Afora Pelos direitos Das mulheres Pela vida Das mulheres Pelos alimentos Que nos alimentam Nós Hoje nos sentimos Todas Mulheres Sem terra E é nesse espírito Que nós Também Queríamos afirmar Companheiras Que cada uma de nós Que estamos aqui É porque nos declaramos Coveiras Do capitalismo Coveiras Do patriarcado Coveiras Do machismo Coveiras Do fascismo Coveiras Do racismo E é essa Uma das nossas Principais Missões Em tempos De guerra É a fúria Que tanto Falamos Durante esse Primeiro Encontro Nacional De mulheres Sem terra E também dizer Como dizia a companheira Simone de Beauvoir O presente O presente Não é um passado Em potência Ele é o momento Da escolha E da ação Por isso Companheiras Continuemos marchando Para que de fato Possamos Enterrar Soterrar O capitalismo E o patriarcado Que marchemos Companheiras Obrigado Maria E Para a gente Já ir fechando Esse bloco Das organizações Dos movimentos Populares Irmanos Irmanas Da gente Do movimento Sem terra Passar a palavra Então para a companheira Carmen Representando a CUT E a Frente Brasil Popular Salve Salve Companheiras Guerreiras Do MST Saudação Saudação As companheiras Que estão aqui na mesa Elas Todas nós Estamos juntas Na verdade Venho aqui Trazer um abraço Da central única Dos trabalhadores E das trabalhadoras Trazer um abraço Da Frente Brasil Popular Abraçar Cada companheira Irmã Negra Dos quilombos As indígenas As companheiras Do MST As companheiras Camponesas Desse país Não é pouco O que acontece Neste momento Aqui em Brasília É o primeiro encontro Nacional Das mulheres Do MST Um movimento Que é co-irmão Da CUT Também tem 36 anos E eu não tenho dúvida Da força E da coragem Que tem Essas companheiras Pois elas Atravessaram O Brasil Para estar aqui Com uma firme Determinação De que o nosso Alvo De luta Permanente É derrotar O capitalismo Derrotar O patriarcado E o machismo E lutar Por terra Para plantar Alimentos Saudáveis Assim como diz Aquela Faixa Mas companheiras Eu não tenho dúvidas De que nós Mulheres Somos a lança Prioritária Da resistência No Brasil Nos últimos Cinco anos Quando olhe Para a presidenta Dilma Que nos ajudou A nos fortalecer No momento de dificuldade E de lá para cá Quais foram As grandes mobilizações Que este Brasil teve Em 2015 Foram a marcha Das mulheres negras Em 2015 Também tivemos Marcha das margaridas Fomos nós Que fomos As ruas gritar Ele não Ele nunca Ele jamais E somos nós Que estivemos O ano passado Em 2019 A grande marcha Das margaridas E somos nós Que estamos aqui Hoje Celebrando Um encontro De uma força Extraordinária Para esta conjuntura Nacional Então Companheiras Do MST Nós estamos Juntas Na luta E eu não tenho Dúvida nenhuma Que este é o caminho Da revolução Que nós queremos fazer Desde o lugar Que nós moramos Até chegar aqui No centro Da capital Do Brasil Para dizer Basta A este capitão Para dizer Que nós queremos Terra para viver E produzir Para dizer Que jamais Baixaremos A cabeça Contem Com a central Única dos trabalhadores E das trabalhadoras Estamos em luta Companheiras Um grande abraço Muito bem Carmen Muito obrigada E para encerrar Esse momento Dos movimentos Sociais Convidar então Representando a BJD A companheira Carol Prone Boa noite Mulheres de luta Boa noite Mulheres da luta Pela terra Da luta Do MST Eu estou aqui Representando Uma associação nova Pouco tempo histórico Mas com muito trabalho Pela frente A associação brasileira De juristas pela democracia Eu também acho Que represento Para além dessa associação Todas as juristas E os juristas Do país Que tem algum compromisso Com a democracia E que nesse momento Também se identificam Com a luta Do MST Nós começamos A nossa luta Organizada No golpe De 2016 Um golpe Que teve como Vítima principal Uma pessoa Que aqui está A nossa presidenta Dilma Rousseff Mas que vitima Todo mundo Inclusive aqueles Que apoiaram O golpe de 2016 Vitima Um país inteiro E o futuro desse país Nós Da BJD Nós Juristas Tivemos que reconhecer Que o protagonismo Desse golpe É jurídico É jurídico É mediático É parlamentar É empresarial Mas tem um forte Componente jurídico E nós Estamos até agora Tentando entender A extensão Do compromisso Jurídico Do sistema de justiça Com a regressão De direitos Nós temos um compromisso Na BJD Não adianta reconhecer Que foi golpe de 2016 Não adianta reconhecer Que aquele juiz Que agora é ministro É parcial Que ele armou Uma grande farsa Para derrotar A democracia brasileira E que ainda continua Com seus planos Com esse código Anticrime Que só quer criminalizar Ainda mais E discriminar Ainda mais Os vulneráveis Desse país Em especial As mulheres Nós temos que reconhecer Que as nossas conquistas Não eram sólidas E que a discriminação Já vinha De um sistema De justiça discriminatório Racial Social De gênero Etnico E que agora nós temos Que reformar Nossa meta Para uma justiça Democrática É reformar O sistema de justiça É esse o nosso compromisso Da BJD Nós aprendemos muito Com o MST Nós aprendemos A questão de gênero Nós temos a paridade Agora na nossa associação Desde o início Nós temos a paridade Nós temos o consenso progressivo E nós temos também Uma lição muito importante Que o MST tem dado Que é a capacidade De fazer a leitura política Da luta da vez Muitas vezes deixando até Seus próprios Seus próprios Interesses E protagonismos De lado Para empreender A principal luta Da vez E do contexto E a luta da vez É a luta das mulheres Parabéns Por esse encontro E muito obrigada Por terem convidado A BJD Também deixo aqui Um beijo De um homem De alma feminina O Chico Buarque Mandou um beijo Para todas vocês Obrigada Essa terra é desmedida Mas devia ser comum Podia ser repartida Um taco para cada um Essa terra é desmedida Mas devia ser comum Devia ser repartida Um taco para cada um A terra ela é sagrada Nas mãos de quem trabalha a terra Suave na trabalho e terra O direito a terra É de quem trabalha a terra É de quem trabalha a terra A terra é sagrada A terra é sagrada Nas mãos de quem trabalha a terra Suave na trabalho e terra O direito a terra É de quem trabalha a terra Contam que por esta terra Quem trabalha a terra Quem trabalha a terra Só vive a penar Abatido sem direito a terra Vive em pé de guerra Sem poder sonhar A vida que nasce da terra E ao pó da terra A vida voltará A vida que nasce da terra A vida que nasce da terra E ao pó da terra A vida voltará A terra ela é sagrada Nas mãos de quem trabalha a terra Nas mãos de quem trabalha a terra A terra, ela é sagrada, nas mãos de quem trabalha a terra. Sua vida, trabalho e terra, o direito à terra é de quem trabalha. Nos comprometemos a lutar pela terra e pela reforma agrária popular como projeto da classe trabalhadora. Nos comprometemos a lutar pela terra e pela reforma agrária popular como projeto da classe trabalhadora. Na luta de classes, todas as armas são boas. Se faz necessário ferramentas importantes que fomos construindo ao longo da história. E dentre elas, dentre estas ferramentas, estão os nossos, ou seja, os partidos. Comprometidos com a causa dos trabalhadores e trabalhadoras. Partidos comprometidos na defesa da democracia e da soberania nacional. Por isso, neste momento, temos o enorme prazer de convidar, para falar, em nome do Partido Comunista do Brasil, a companheira Ana Prestes. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todas e a todos, especial ao MST, as mulheres do MST, a direção do MST, a todas as companheiras que estão aqui compartilhando, essa noite, essa mesa, em que nós temos a honra, o privilégio de falar para vocês, com quem nós aprendemos absolutamente todos os dias, aprendemos a plantar futuro, aprendemos a plantar o Brasil dos nossos sonhos. Eu trago a mensagem da presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, que é também vice-governadora do estado de Pernambuco. Infelizmente, ela não pôde estar aqui, ela saúda a todas e a todos, assim como as nossas parlamentares, Jandira Feghali, Perpetua Almeida, Alice Portugal, todas as nossas parlamentares, professora Marcivânia, que não só na Câmara dos Deputados, mas nos estados também, representa o PCdoB, sempre em aliança, cidade e campo, trabalhadores e estudantes na luta por esse Brasil. Mas eu queria também trazer uma mensagem da minha avó, dona Maria Prestes, uma mulher que todos os dias fala que se ela tem uma militância hoje, é pelo MST, sempre está nos acampamentos, sempre está nos assentamentos. Eu acho que você já deve ter encontrado ela por aí. E não só para a minha avó, mas para a família e para todos os brasileiros e brasileiras que se lembram de um homem que foi um grande lutador pela reforma agrária nesse país, Luiz Carlos Prestes, hoje, especialmente, 7 de março, é um dia importante. Há exatamente 30 anos atrás, no dia 7 de março de 1990, falecia Luiz Carlos Prestes, um homem que desde a coluna Prestes nos anos 20, até o seu último ato político na Candelária, ao lado de Brizola e Lula, em 1989, lutou pela reforma agrária. Em homenagem a ele também, que lutou pela reforma agrária, lutou pelas mulheres, pelos trabalhadores, vou citar aqui um pequeno poema, aproveitando que é a noite cultural. Trinta anos sem prestes, somos parte do que já não és, presença, física, matéria. Somos feitos do que já não sonhas, desejos, anseios, esperanças. Somos luzes que já não vislumbras, fogueiras, fogos, estrelas. Somos caminhos que já não trilhas, guerrilhas, picadas, estradas. Somos canções que já não assovias, Beethoven, Bach, Vila-Lobos. Somos imagens que já não vês, popas, praças vermelhas, corcovado. Somos crianças que já não embalas, Elenas, Ritas, Pedros. Somos linhas que já não rabiscas, memórias, registros, leituras. Somos amores que já não amas, Leocádia, presente. Olga Benário, presente. E a Maria que ainda está viva entre nós. Somos brilhos que já não fulguras, colunas, marchas e revoluções. Somos gritos que já não bradas, alto, avante, sem parar. Somos do vermelho que já não carregas, sangue, comunismo, coração. Somos tudo de que já não és. E mesmo assim, estás em tudo. Então, viva essas mulheres que marcharam com ele, desde a coluna até o seu ocaso, no início da década de 90. Viva as mulheres do MST e os homens do MST que o homenageiam, dando a ele o nome dos assentamentos, dos acampamentos. E nos recebem sempre de braços abertos. Essa é a mensagem do PCdoB e essa é a mensagem também da dona Maria Prestes, que me encomendou para trazer para vocês. Muito obrigada. Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! Muito obrigada, Ana. Um abraço também à sua mãe, à sua família. Dizer que o MST cuida com muito carinho do legado de toda a sua família. E convidar, desde já, para falar em nome do Partido Socialista e Liberdade, a companheira Cláudia Corade. É Paula. É Paula. Boa noite, companheirada! Eu vim aqui trazer a mensagem do PSOL, mas antes disso, eu queria agradecer imensamente o convite. Nós estamos muito felizes de participar desse momento histórico, junto com as guerreiras do MST, que nos ensinam que a luta pela reforma agrária só pode ser feita nesse país tão desigual com a radicalidade das mulheres do MST. Que não poupam para ocupar portos, já ocuparam também indústrias do agronegócio e trazem para o centro do debate político a importância da gente se alimentar bem e do quanto esse projeto nefasto do agronegócio pode ser ruim para o Brasil. Mas eu queria aqui dizer que o golpe de 2016, perpetrado pelo que há de pior na burguesia brasileira, e a eleição de Bolsonaro, não são projetos distintos. São projetos que visam retirar direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. É um projeto arcaico, misógino, e é um projeto que retira direito das trabalhadoras, principalmente das mulheres negras, nesse país. E eu queria dizer aqui que nós do PSOL achamos muito importante que a gente construa a unidade para atravessar esse período tão difícil da história do Brasil. E nós consideramos o MST um parceiro importantíssimo para construir esse projeto. E nós vamos derrubar esse projeto com o povo na rua. A esquerda brasileira hoje só vai conseguir derrotar o Bolsonaro, tirar o capanga da milícia que está lá com ele, que é o ministro Sérgio Moro, e toda a sua corja através da resistência da luta. E essa luta parte das mulheres. Não existe nova esquerda, não existe resistência nesse país sem a força das mulheres e sem a nossa capacidade de gerar e gestar esperança para esse país. Então eu queria convidar a todas a se somarem, já está construído o 8 de março ao 14 de março, que para nós foi muito caro, a nossa companheira foi brutalmente assassinada, Marielle Franco, nós não temos respostas para nada do que aconteceu, e é muito importante que a gente cobre isso. E também queria somar aqui ao 18M, que vai ser um momento aí em que a gente vai começar a virar o jogo nesse país. Então eu queria agradecer imensamente o convite e dizer que eu estou muito honrada de estar ao lado de mulheres tão guerreiras e tão preciosas para a luta do Brasil. E pátria livre, gente. Pátria livre venceremos. Obrigada, Paula. Vamos ver se estamos despertas. Lutar! Lutar! Construir reforma agrária popular. Lutar! Construir reforma agrária popular. Reforma aquária. Quando? Já! Quando? Já! Quando? Já! E desejar, companheira, para falar em nome do Partido dos Trabalhadores, a Presidenta Nacional, Glaze Hoffman. Boa noite, companheiras. Queria, junto com a minha companheira, a Anne Caroline, vem cá, Anne, rapidinho, a nossa Secretária Nacional de Mulheres, essa mulher indígena aqui, fazer uma saudação muito calorosa em nome do PT a todas as companheiras do MST. Companheiras que têm, ao longo da nossa caminhada de existência do Partido, estado junto nas principais lutas. Para nós é um prazer, um orgulho muito grande estar aqui com vocês, participando desse momento histórico, que é o primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terras. Queria também saudar aqui toda a nossa mesa ou cadeiras que estão aqui, em nome da Maria de Jesus e também em nome da nossa querida Presidenta Dilma. Fazer uma saudação muito especial e prestar a nossa solidariedade à companheira Irene, que está aqui, que é encarregada dos assuntos da Venezuela. Cadê a Irene? Que está aqui. E saiba, Irene, que nós estamos juntos com vocês. Tenho certeza que as mulheres do MST, o Partido dos Trabalhadores, contra essa ação americana absurda que está acontecendo lá. Leve ao povo venezuelano nossa solidariedade. Assim também como ao nosso querido embaixador de Cuba, embaixador Rolando, que está aqui. Cuba também tem sofrido os ataques, os ataques dos americanos, os embates...